Vamos tentar calcular 10,1 menos 3,93. E convido-vos a pararem este vídeo e tentarem fazer sozinhos primeiro. E depois podemos refletir se o fizemos da mesma forma. Então, vamos apenas reescrever isto, alinhando a vírgula e os diferentes valores posicionais. Então, 10,1 menos... O 3 está no lugar das unidades, então vou colocá-lo mesmo por baixo do zero. Então, 3,93. Agora, vamos tentar calcular isto. Antes de subtrairmos, queremos que todos os algarismos que temos em cima sejam maiores que os de baixo. E nem sequer temos um algarismo aqui. Podíamos acrescentar um zero aqui. Deixem-me fazer isto numa cor diferente. Podíamos acrescentar um zero aqui. 10,1 é o mesmo que 10,10. Mas ainda temos aqui um problema. Zero é menor que 3. 1 é menor que 9. Zero é menor que 3. Então, vamos reagrupar um pouco as coisas. Podemos livrar-nos de uma dezena. E depois, uma dezena é o mesmo que 10 unidades. Então, podemos escrever um 10 na casa das unidades. E podemos tirar uma dessas unidades, ficando com 9 unidades, e colocar essa unidade no lugar das décimas. Bom, uma unidade é o mesmo que 10 décimas. 10 décimas mais uma décima são 11 décimas. Agora, posso tirar uma dessas décimas e colocá-la na casa das centésimas. Uma décima são 10 centésimas. 10 centésimas. E agora, tenho um número maior no aditivo. Ou, pelo menos, maior ou igual no aditivo do que no subtrativo. Então, 10 menos 3 é 7. 10 menos 9 é 1. Tenho a vírgula. 9 menos 3 é 6. E depois, aqui não tenho nada. Então, 10,1 menos 3,93 dá 6,17. 6,17.